Esse carro foi roubado no último dia 17 e recuperado nessa madrugada. Segundo a polícia, o responsável pelo roubo é Hilton Carlos Vieira. Ele já tem passagem pelo crime de tráfico de drogas. Gregory Correia é apontado como o comparsa de Wilton. Eles foram presos no Parque Santa Rita, em Goiânia. O Wilton, por sua vez, falou que o veículo havia sido deixado na residência pelo Gregory. E indicou o endereço onde ele estaria. Eles foram até o local e chegando lá não encontraram o Gregory. Todavia, no momento que eles estavam conversando com o pai do Gregory, esse passou num veículo polo juntamente com o Matheus. Quando eles avistaram a viatura, eles se evadiram em fuga. A equipe da Rotam foi no segmento e conseguiram abordar os outros após uma volta no quarteirão, na porta da residência novamente. Gregório Machado é pai de Gregory. Ele foi preso por desacatar os policiais. O senhor Gregório, que é o pai do Gregory, ficou bastante alterado e desacatou a equipe da Rotam. E acabou sendo autuado pelo crime de desacato e trazido aqui para a central de flagrantes para os procedimentos legais.